Olá, bom galera, hoje tamo fazendo um vídeo do estilo tente não rirou algo assim Só que a única diferença é que se você rir, você vai ter que votar no Bolsonaro E você que tá assistindo esse vídeo e não tem idade para votar A sei lá se vira, o problema não é meu Pode se limitar a escrever na descrição um testão bem educado mesmo De como quer ver o Master tomando na bunda até não dar mais Então eu peguei as coisas mais normais que acontecem na vida de um Master King E vamo analisar isso É sério? Lembra da Gi, a Giovanna? Cê lembra, Rax? Sabe esse nome? Lembra? Lembra? Então Terminei com ela porque ela é o hashtag Lula livre Porra, namorar, mano Caraca, meu velho O Arco já viu quase o comer nessa mina na cama Acho que eu tô ligado Cê foi o GF com ela do meu lado Fui o GF não, ela tava ao vivo comigo Não, 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 foi o GF também, eu não sei se conhecerem Ah, mas eu conheci ela pessoalmente já ou cabeça de pau? Sei lá, mas cê tinha ido no GF com ela Eu lembro que cê entrei embaixo da coberta e a coberta começou a se mexer sozinha Ah é, tava batendo Sim Amaspera E, o Finis pega a mina assim do nada E então o Axe ficou só de vela analisando a situação De vela não Ficou não Ele foi pro outro quarto com outra mina ainda Filha da p*** Ele tava na cama deitado Tava eu, a minha ex e o Axe deitado Do porquê não sei Ai eu comecei a limpar jogando no campo estilo jogador né mano Pô já tirei, já tirei o gigantão pra fora Ah, que já tirou o dele e saiu peladão da porta do meu quarto Já puxou a mina que tava no meu PC Já fechou o banheiro, viado E acabou, mano Acabou, né Com o Ghost na sala Com o Ghost na sala Ghost sou fake dormindo na sala Eu sou fake titano ainda de vape Enquanto eu sou foda no pano do banheiro Assim, tá no pano no quarto Ghost jogando LOL Sou fake titano de vape Mano, os caras só É gente, apenas mais um dia normal É por isso mesmo que acabou aquela viadagem lá dos turados O Axe o Finis fazia um lá estrago Enquanto os virgens jogavam Minecraft com vape craqueado kkk Já volto, bom jefe Pode pá Também, bom jefe, já volto Eu não vou com o Axe, tá bom Deixando claro a outra pessoa Ah, não sei não Não duvido nada desses boiola Entrem no servidor de Discord do Axe Link na descrição Olá, tudo bem? Como é que o senhor está? O que é que o senhor deseja? Bom, só preciso de material escolar mesmo Ah, entendi Olha só Temos aqui alguns materiais pra você Você pode escolher o que você quiser, tá ok? Olha só Temos aqui uma faquinha Uma flecinha Uma dose Uma espingardinha Temos também um lança-samas E um rifle Tá ok? Qual que o senhor deseja? Ah, como eu sou um aluno bem educado Vou pegar tudo mesmo Vai levar tudo? Ei, onde aqui? Se você não matar, não roubar Que você não é preso, tá ok? Mas é claro Gente, juro que o Viozi Estava tentando imitar o Bolsonaro Mesmo parecendo outra pessoa Você tomar hate por causa disso Vou tomar hate por você imitar O viado da cadeia Em vez do Bolsonaro Se fodeu Mano, é o LG Não, não, mano Eu sou o Bolsonaro Gente, rapaz Que que eu faço, Márcio Entrou no Hypixel também? Não, não Fica no lobby do Minecraft Entra, né, burro? Eu tô entrando, né Animal de teta quadrada Demônio, capeta Quatro anos é quem me chama Mas caso não reclama Faz xixi na cama A cama morreu Só que o é meu Otário Que eu sei o que falar, né Sem resposta, come bosta Sem pergunta, lambe a bunda É gente Esses dois viados juntos Não é possível dar bom resultado Ah, não, mentira Sai, você Sai, fi Ô, na moral Eu não sei se eu sou Pra matar ninguém, mano Porra Pior de mim do mundo Não mata um Não mata um Não mata um Na moral Ô, na moral Na moral Se eu botar um feto Pra jogar Mata mais X1 valendo sua mãe X1 valendo sua mãe X1 valendo sua mãe X1 valendo sua mãe X1 valendo seu pai Chegou o cara Agora é delícia E morreu Ah, é, galera Agora adicionei aqui Um youtuber Que o Edu gosta muito Pra zoar ele junto Ô, na moral Ô, na moral É que você não viu Ah, vamos jogar Daí eu falei assim Beleza, vamos dele Ah, mas o Edu vai vindo Daí eu falei Ah, é aquele lá Que te ignora Porque eles humildes dele Ah, é esse mesmo Putz, mano Sério mesmo dele É Eu falei Tá bom, mas cuidado Que ele fala mal Dos outros pela costa Daí ele falou Que tinha falado mal De você E pai Falou pra te chamar Beleza Beleza Daí ele falando Beleza Pra disfarçar Eu não falei nada Posso falar no youtuber Que eu não gosto mesmo Véi, você é um bosta Com o WG WG, ó Ô, LTGJ Nossa, mano Nossa, velho Pra que isso, mano Você mudou falta Com o WG, velho Eu confundo O que, velho Eu acabou de falar Mano, sabe o youtuber Que eu não gosto Do WG, mano O que, você não gosta Do WG Mano, o WG Tem falta pra te comprar, tá, mano Bora mandar ele Banho ele Do manchão Você tá vendo isso, master O cara tá falando mal de mim Só porque eu não tenho Uma habilidade Você não sabe O que eu passei pela vida Racista, racista, racista Racista Não, além de ser racista Você vê, mano Que ele tentou farmar Com o Bolsonaro, né, mano O cara é tão bosta Que fez vídeo do Bolsonaro E o jogo E o nosso Ele fez outro vídeo Ele tá brincando com o futuro Eu tô falando Esse negócio de polícia Mas é brincadeira, viu É, tem que se redimir, né, pai Mas é matador Jamais Matador só deu de mosca Ah, não tem jeito, KKK E bom, galera Eu já vou ficar por aqui Se você riu Já sabe o que fazer Se você não riu Então parabéns Porque também não vai ganhar Nada por isso Deixem seu like Se gostaram do vídeo Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito E só mais uma coisa Sabe o que fazer Com essa grande bunda gorda Tremi, Tremi, Tremi Tremi, Tremi Tremi, Tremi Tremi, Tremi Som de tira Tremi, Tremi 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 Tremi